Uma receita para surpreender nesta passagem de ano. Recheie os cogumelos com a alheira. Coloque-os num tabuleiro e leve-os ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 15 minutos. Numa frigideira com azeite, estrele os ovos de codermiche. Disponha cada cogumelo em cima de uma bimbo-mini tosta redonda. Cubra com o ovo estrelado. E finalize com pimenta e soroinho. Boas entradas com bimbo!